Oi rapaziada e dos 7 light dark né essa versão é uma versão que vem com aparência de dos 10 né e vamos ao que interessa né rapaziada vamos ao desempenho que tá muito bom viu rapaziada o desempenho é dessa versão tá bom é o desempenho aí o processo 25 e uso de CPU no momento agora é zero viu rapaziada é zero uso de CPU e contém ferramentas aí para o seu uso tá vamos ver agora o tamanho em disco né tamanho e disco aqui ó a iso ela tem um tamanho de 1gb né 1gb, 39 megabytes e o tamanho ocupado em disco é de 7gb tá 7gb. 44 tá é o tamanho de esse tema aqui no Windows 10 está muito bonito tá rapaziada dá uma sensação de que você tá usando Windows 10 porém se eu digitar em um e ver aqui ó você vai ver que é um Windows 7 com aparência de Windows 10 tá até o nome aqui foi alterado foi modificado versão 6.1 tá em 27 ultralight Pro editado pelo gredson lima pelo qual é já deixou um link aqui do do grupo tá é os crédito vamos ver aqui o que que vem aqui de ferramenta ferramenta que eu vi aqui foi otimização de memória de arranque você clica que ele vai tá otimizando temos aqui ícones para você tá personalizando tá ultradark esse que eu tô usando agora é o ultralight red e grade sonime então ele tem essa aparência rede aqui se você clicar aqui você já vai ficar ultradark né e também galera tem antivírus e opções de navegação navegador tá tal Firefox tá quanto ele vai sendo transformado aqui na versão ultradark eu vou falar para vocês aqui a sobre edição né sobre edição mais detalhes na descrição tá bom então é quando entrou aqui no ultradark deu essa aparentemente deu uma falha aqui né devido a a não é uma máquina virtual tá mas eu creio que não foi falha não eu creio que é a versão mesmo tá eu tenho aqui a ultralight green também né e temos a versão também é só comentar a outra versão também 20h2 essa aqui de novos ícone está 20h2 que eu tava falando para vocês foi do dos programas que vem aqui ó da outra outra light aqui ó drive esse para você atualizar os drive muito importante você atualizar o drive opção para ativar impressora e outra versão de antivírus temos os navegadores aqui para você escolher tá ópera GX ópera Firefox e é de Chrome e o Chrome é e zip zip 7 zip e o enra tá bom então galera temos tá bem aqui a opção para ativar impressora e também temos em manutenção aqui é outras coisas que você pode estar usando como você pode estar criando um ponto de restauração tá bom e mais mais detalhes na descrição do vídeo aí tá bom gravador de som também e a gente vai fazer a partir depois para a versão 20h2 tá bom e como é que vocês irá escolher na tela de boot é consegue tá escolhendo tá bom então vamos dar uma olhada aqui na versão né e na versão 20h2 mas antes eu queria dar uma olhada aqui né aqui nessa área aqui do as informações tá bom então você observa isso aqui é Windows 7 ultralight porém com aparência de Windows 10 né então até mesmo para fazer uma pegadinha dá para fazer né sobre licença você tem que adquirir tá e isso aí não é difícil de você adquirir tá bom a gente pode estar dentro de breve trazer uma solução e na própria plataforma você consegue encontrar vários vídeos sobre licença tá bom então vamos para ver se eu tô aqui na história de instalação só para mostrar um detalhe para vocês o vídeo não é sobre instalação tá você quiser eu tenho um vídeo aí no canal né ou provavelmente na descrição tá eu vou estar instalando aqui no momento tá e aqui você vai ver ó esse detalhe que eu quero mostrar para vocês ícones 9 ícones ícones de 20h2 tá então a gente vai verificar agora 20h2 que ainda não foi apresentado nesse vídeo então a gente vai escolher eu vou escolher 20h2 para vocês verem tá vamos aceitar aqui o tempo os termos de licença e vou fazer aqui a atualização aqui tá uma padrão mesmo você vê que é não assistindo e a gente volta com a a aparência de 20h2 e o rapaziada a versão 20h2 tá no que de respeito a aparência é só sobre ícones aqui tá que são diferente da do outro né é da outra versão os ícones são mais modernos são mais pessoal personalizado e tem outro detalhe que eu não mostrei aqui para vocês que eu passei abatido né a desapercebido foi sobre o antivírus aqui ó só clica em cima de antivírus vai vir aqui ó caspex banda e a base eu considero o caspex né Sky apesar de uma polêmica aí que envolvem o antivírus né eu considero um dos melhores e e panda free né panda free antivírus aí tá rapaziada são versões aí para você está usando aí tá bom temos aqui as ferramentas que também deixei passar é no para fazer a desapercebido né para ser desapercebido que é excluir arquivos temporários times a Ram tá e também corrigir história de pressão gerenciamento computador enfim tá são ferramentas ferramentas de captura de tela nós temos aqui disponível tá rapaziada então é só você tá aí usando né você dá desfrutando né dessa versão tá e tem essa ferramenta aqui também aqui do Windows 7 e também para você usar usar aí se você souber usar também né aqui é um medidor né de CPU também né vem aqui a previsão do tempo enfim galera tá ótimo essa versão tá então comenta aí depois aí o que que você achou tamo junto grande abraço e valeu